Sr. Presidente, estava muito atento e a comentário que o Sr. Sérgio de Estado tinha acabado de dizer. Sr. Sérgio de Estado, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados... Embora, naturalmente, todos fiquemos satisfeitos com a atenção que dá ao Governo, nesta ocasião a atenção era para a mesa. A atenção era para a mesa, era para o Governo, era para toda a Assembleia da República, porque este debate é com todos, Sr. Presidente. Não, era só porque eu estava a dar-lhe a palavra. E eu rapidamente a aproveitei, Sr. Presidente. E se me permitir, eu continuo. Quando o Governo propôs esta Assembleia, a lei que agora pretende alterar, o PCP assinalou que o problema central, mais do que estes dispositivos regulamentares de procedimento para a partilha de responsabilidades entre os grupos económicos que controlam o setor das telecomunicações, ou como o Sr. Sérgio de Estado muito bem agora designou, o grande capital, é o contexto e o propósito das políticas de privatização, liberalização e submissão de um setor e de um serviço público de caráter estratégico ao poder do oligopólio, do grande capital, em detrimento do interesse do nosso país. O que então dissemos continua a ser válido. Se perguntarem a qualquer cidadão se é preferível financiar o serviço público, ou neste caso, o serviço universal de telecomunicações, com o dinheiro do Orçamento de Estado, ou com as contribuições das empresas do setor, não é difícil imaginar a resposta, principalmente quando se assiste à abstância de lucros e dividendos, ano após ano, a encher os bolsos do grande capital. O pior é o resto, é que o que está a montante, o que está na origem disto tudo, é tudo aquilo que acontece tranquilamente enquanto se discute prazos, relatórios, de vez de informação. É o desmantelamento da PT colocado à mercê dos mercados de capitais e dos interesses do grande capital. É o serviço dito universal a ser segmentado por regiões do território nacional. É a precarização e a degradação das condições de trabalho no setor, com a banalização do trabalho mal pago e incerto, da exploração desenfreada e do ataque ao emprego com direitos. E a propósito das alterações ao regime de prestação de serviços das listas telefónicas, em que já deu para vermos tudo, desde as dedicações por um euro à PT até ao despedimento de dezenas de trabalhadores destas mesmas áreas de trabalho, não podemos deixar de lembrar as lutas dos trabalhadores das páginas amarelas no então grupo PT e saudar daqui de uma forma geral a luta de todos os trabalhadores das empresas de telecomunicações. Pela parte do Governo, apresenta-se à Assembleia da República uma proposta de lei que, para além da republicação, altera duas alíneas e dois números relativamente aos tais procedimentos regulamentares em relação à norma da lei em vigor e relativamente à revogação de uma suspensão de serviços que a ANACOM poderia determinar. Pela parte do PCP, reiteramos o nosso empenhamento não apenas em dar voz a esta luta dos trabalhadores do setor, mas desde logo em dar-lhe consequência, em intervir e trabalhar para a adoção de uma outra política não a favor dos oligopólios, dos grupos económicos, do grande capital, mas a favor dos trabalhadores e das populações, ao serviço da coesão e da soberania nacional. É por isso que com outra política, de facto, o nosso país vai para a frente. Não é com as políticas da Troika, nem da lá de fora, nem da nacional. Muito obrigado.